Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Oração de um esposo e pai a São José. Ó São José, Virgem Fidelíssimo e casto esposo de Maria Santíssima, perfeito modelo dos esposos e dos pais, cheio de respeito e de confiança, a vós recorro e com os sentimentos da veneração a mais profunda, prostro-me a vossos pés, implorando o vosso socorro. Vede, ó puríssimo São José, vede as minhas necessidades e as da minha família. Atendei aos desejos do meu coração, pois é ao vosso, tão terno e tão bom, que os entrego. Espero que, pela vossa intercessão, alcançarei de Jesus a graça de cumprir, como devo, as obrigações de esposo e de pai. Alcançai-me o santo temor de Deus, o amor do trabalho e das boas obras, das coisas santas e da oração, a doçura, a paciência, a sabedoria, enfim, todas as virtudes cristãs e que fazem a felicidade e o ornamento das famílias. Ensinai-me a honrar minha esposa, como vós honrastes à Santíssima Virgem Maria e como Jesus Cristo ama a sua igreja. Protegei a minha esposa, dirigia no caminho do bem e da justiça, pois tão cara como a minha é a sua felicidade. Encomendo também ao vosso paterno coração os meus filhos, tão amados por mim. Sede, meu Pai, inclinai os corações à piedade. Não permitais que se afastem do caminho da virtude. Tornai-os felizes e fazei com que, depois de nossa morte, se lembrem de nós, rogando a Deus pelas nossas almas, honrando, outro sim, a nossa memória com suas virtudes. Não permitais que se afastem da Santa Igreja Católica, apostólica romana, única igreja de Cristo, nosso Senhor. Terno Pai, tornai-os piedosos, caridosos e sempre católicos exemplares para que a sua vida, cheia de boas obras, seja coroada por uma santa morte. Fazei, ó Beatíssimo José, com que um dia nos achemos reunidos no céu e ali possamos contemplar a vossa glória, celebrar os vossos benefícios, gozar de vosso amor e louvar eternamente o vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em companhia da Santíssima sempre Virgem Maria, nossa amabilíssima Mãe. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL